E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo para a segunda etapa do desafio Glamstar 2017. Bom, para quem não sabe, esse é um desafio que está sendo lançado pelas caixinhas Glambox, sabe? Então, e essa etapa consiste em você fazer uma maquiagem, um look, um arrume-se comigo para as festas de finais de ano. Então eu decidi trazer para vocês essa maquiagem aqui para o ano novo, que tem em rosinha, tem em branco. É uma maquiagem um pouco mais chique, então caso você vai em alguma festinha, alguma coisa assim. Lembraram que eu não sou maquiadora profissional, então assim, eu não sou tão boa assim, mas eu amo fazer maquiagem, eu gosto muito mesmo. Então eu espero que vocês gostem e é isso, vamos acompanhar o tutorial. Começo com a minha pele toda feita e aí eu vou prender meu cabelo para não atrapalhar na hora da maquiagem e também porque estava muito quente no dia. E aí eu começo pegando essa fita adesiva durex normal e vou colocar no canto externo dos meus olhos, né? Para delimitar a sombra e ficar mais retinho. E aí eu coloco em direção às costeletas. E a mesma coisa do outro lado e tomando muito cuidado para as duas ficarem na mesma distância certinho. E aí eu vou pegar esse pincel de esfumar e vou começar a esfumar no meu côncavo com uma sombra marrom meio fria do tom da minha pele, então vai fazer uma base para todo o nosso esfumado. E aí eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Em seguida eu pego um pincel de esfumar um pouco mais gordinho e mais denso com uma sombra marrom fria também, dois tons acima da minha pele e vou começar a escurecer o côncavo. E aí eu vou aplicar e esfuma, esfuma, esfuma e já vou começar a esfumar as bordinhas dessa sombra com esse mesmo pincel que eu estou aplicando. E aí eu volto com o primeiro pincel e esfumo mais para ficar sem marcação nenhuma. E a mesma coisa do outro lado. E aí eu vou voltar com esse pincel fininho, como se fosse um pincel lápis, só que um pouco mais fofinho, com uma sombra bem mais escura que essas três, também no tom frio, e com um pouquinho de preto e vou começar a aplicar aí bem aonde afunda o pincel, assim, bem aonde afunda mesmo, que a gente vai fazer como se fosse uma linha e começar a dar uma esfumadinha para escurecer e ficar como se fosse um cut crease. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aplica a sombra e já começa a dar uma esfumadinha. E aí eu vou voltar com esse segundo pincel e vou dar uma esfumada nas bordinhas para ficar sem marcação. E aí eu vou vir com esse pincel de cerdas sintéticas e com um pouco de corretivo. E vou aplicar na minha pálpebra, limpando toda a sombra marrom que pode ter caído na pálpebra, para deixar ela mais clara e mais limpa, e para deixar mais bonito também o esfumado e o cut crease que a gente tentou criar aí, né? Então você vai espalhando bem certinho e fazendo o desenho da sua pálpebra móvel, somente da pálpebra móvel. E aí eu volto com o pincelzinho de esfumar, dando mais um retoquezinho. E aí eu pego esse pincelzinho, uma sombra branca clarinha, que tem um pouquinho de brilho, e vou aplicar em cima do corretivo, para deixar a pálpebra toda clarinha, e volto com o pincel de esfumar. E com um pouquinho de preto também, para dar uma demarcação maior. E aí eu aplico uma sombra clarinha com bastante brilho, rente as sobrancelhas, e dou mais uma esfumadinha. E aí com o mesmo pincel de esfumar, eu vou aplicar uma sombra rosa no final de todo o esfumado. É um rosinha bem clarinho, meio queimado. E aí eu aplico ele, para dar um tonzinho, uma corzinha mais nesse esfumado, e volto com o pincel do marrom. Aí eu vou aplicar meus cílios postiços, então eu estou aplicando. Eu uso uma cola branca normal, e vou aplicar com o auxílio da pinça. Depois eu retiro as fitinhas. E aí eu vou vir com um delineador por cima, somente para cobrir a cola de cílios, né? Porque a gente não vai fazer delineador nessa maquiagem, mas isso fica aqui até ele seu. E aí vai passar bastante rímel, gente, bastante rímel mesmo, mesmo de cílios postiços. E aí a gente vai fazer a parte de baixo. Eu começo aplicando um pouco de fixador de sombras, mas você pode usar rímel em color também, ou cola de cílios. E eu vou aplicar em toda a área inferior, dos cílios inferiores ali, bem rente aos cílios. E vou subir ele como se fosse um delineado. E aí eu vou começar a aplicar um pigmento rosinha meio queimado, que tem uns brilhinhos muito, muito lindo. Ele é bem clarinho, mas ele fica bem delicadinho, para a maqui ficar super delicada. E aí eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados. E aí eu vou vir com um rímel, aplicando nos cílios inferiores, que ele vai dar um pouco mais de destaque. Tanto para os cílios, quanto para o pigmento que a gente aplicou. E aí eu vou começar fazendo o contorno. Então eu faço o contorno aí nas minhas bochechas. Desço um pouquinho para o maxilar. E faço também na região ali da testa. E a mesma coisa do outro lado. E aí eu também faço o contorno no meu nariz. Então, vou fazer aí o contorno bem certinho. Eu aplico um blush rosinha, para combinar com a maquiagem. Rosinha bem clarinha. E claro que não pode faltar iluminador, né gente? Para a gente já começar o ano brilhando, linda e maravilhosa. Na região do Zanatê também. E aí eu vou pegar um corretivo, passar na minha boca para neutralizar o tom da minha boca. E para fazer o batom durar mais. Eu estou fazendo o contorno da minha boca com esse lápis normal. E eu escolhi esse batom roxo, meio uva. Muito, muito lindo. Que é para dar uma cor a mais à maquiagem, né? O olho já está meio rosinha, então a gente usa um roxinho na boca. Eu vou usar esse batom nude um pouco mais claro, para fazer um ponto de luz aí nos meus lápis. Esse foi o tutorial, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. O desafio vai ser lançado em etapas durante todo esse ano. Começou agora em novembro. E as duas meninas mais notadas de cada etapa já estão classificadas para a final. Que vai ser mais no final do ano de 2017. Qualquer pessoa pode participar, então se você quiser participar, É só fazer o seu vídeo e se inscrever lá no site da Glamstar, que é glamstar.com.br Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei e de compartilhar, de se inscrever e tudo mais. Um beijo e até o próximo vídeo.